O horário da apuração dos votos das escolas de samba causou certa confusão. Isso porque tradicionalmente ele acontece às 2 horas da tarde da quarta-feira de cinzas. Mas na segunda-feira foi comunicado que a apuração aconteceria às 9 horas da manhã, também na quarta-feira de cinzas. Já ontem à noite vazou outra informação, voltando a apuração para as 2 horas da tarde. Dessa forma, as escolas de samba, o resultado do desfile das escolas de samba vai ser divulgado junto com os blocos tradicionais e blocos organizados. Às 2 horas da tarde, aqui no Teatro da Cidade, localizado na Rua do Egito. João Carvalho Júnior, Paraguara News.